Ai, ele falou desculpa, eu não consigo, eu tô com saudade Ai, ele é muito fofo Cadê o nome, gente? Cadê a dele? Gente, foi isso, agora eu tô lembrando do drama Pera, eu acordei dia 6 e não tinha nenhuma mensagem dele Foi isso, por isso que eu tava triste Arruma agora uma desculpa pra mamãe Você precisa arrumar uma desculpa pra mamãe agora Que eu postei uma foto no Insta com a segunda legenda O seu presente de Natal chegou o Ho-Ho-Ho E o Chunin tá me lacrando por isso E eu preciso de algum pano, alguma justificativa pra essa legenda Fala que o presente é pra ele, você fez pensando nele Ai, isso, filho, você é genial Mas a legenda era pra você Eu me vesti pra você Eu tava com tanta saudade Fala que postou foto privada, só ele dá pra ver Não, mas todo mundo tem 10 likes a foto, filho Ah, complicado Fala que você fez pensando nele, então Fala que você fez pensando nele Eu falei assim, era pra você, ele tá rindo Acabei de ver o Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho Que amigo do conteúdo Porra, velho, mas sumiu meus bagulho e tudo O meu também sumiu tudo, eu nem tenho cup love Ah, não sei se é o Chunin não, tá mascarado Eu tava cheio dos match, tô sem match agora Rapaziada, faz a fila aí Não, é sério isso, Doguinha Ah, tá com bagulho na cara aqui, mas é ele Nossa, o pior é que eu não pedi pro Doguinha me falar isso Porra, não consigo ler Me manda isso agora, eu não acredito que ele tá Não consigo ler Chunin dos Dark, dos Dark Quê? Chunin Acredito que ele tá fazendo o maior drama comigo no celular, Doguinha E com coisa no cup love, eu não acredito Não era pra eu falar isso mesmo Eu acho que eu vou acabar com o seu relacionamento Doguinha, é melhor descobrir a verdade logo Se ele estiver me traindo Eu falei tão no impulso que eu nem percebi, né A gravidade do bagulho Eu só falei, né Não, ele não vai vir aqui não, não quero falar com ele agora O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei mais nada Opa, bom? Nossa, eu me machuquei Você machucou? Desculpa O que que tá cada um em um lado da praça? É, então, tô entendendo Mano, eu nem sabia que ela tava aqui não E aparentemente ela não queria falar comigo também Ah, obrigada, sogrinha Não sei se eu posso chamar mais de sogrinha, né Ué, como foi? Ixi Tô entendendo legal isso aí não, hein Ué, por quê? Você não tem nada pra me contar não, Shunin? Ué, nada Mas que porra Que você esqueceu o... Quer dizer, que você não se importou com o nosso dois meses de namoro? Eu não importei, Shunin Eu fiquei o dia inteiro te procurando Tá bom Fiquei sozinha Mãe, pai Mãe, pai, ela mandou mensagem pra algum de vocês perguntando onde que eu tava? Pra mim não Ela não tem mais meu número? Como é que ela mandou? Eu não tenho mais o número Ô filho, ela mandou mensagem pra você falando se eu tava em algum lugar? Eu nem tava aqui Ah, tá Não é isso aí, Shunin dos Dark Olha só Hã? Vixe Vixe Cadê? Eu preciso dessa foto agora Cadê o Doguinha? Uma só, irmão Uma só, vai Vamos nessa aqui, vai Eu vou matar Ai, eu lacrei agora Eu lacrei agora Ui Nossa, eu já quero os edit Já fiquei Shunin dos Dark Epla O que que deu, amiga? Amiga, acredita que o Doguinha descobriu que o Shunin tem perfil no Tinder? Hã? É O Shunin tá com perfil no Cupi Love Mas ele fez outro Porque ele fez, você sabe o que que deu, né? Eu sei, resetou tudo E As pontas A primeira coisa que ele se importou foi criar um Cupi Love Como é que eu posso dizer uma coisa? Hã? O meu filho gera, né, cara? Ele gera, ele gera Ele é o maior Ele é o maior de todos Tá, vai, tá, vai Voltando, voltando Cara, como assim? Nem eu sei Ó lá, lá vem ele Ó lá, de novo Tu só sai andando Claro, eu vou ficar falando com alguém que fica criando Cupi Love Fala baixinho de aninho com ela, tá louco? Que pubi de louco Ué, eu tô falando de boa Que isso? Tu quer um Cupi Love, eu, Shunin? Não tenho, velho Você quer que eu te mande um print da minha tela? É Quer gelo? Pô, tu não sabe nem Tu não sabe nem dialogar como um casal Tudo você já sai andando Cara, não Não fala assim com ela Não Dialogar como um casal Como eu vou dialogar com alguém que tá criando Cupi Love, Shunin? A primeira coisa que você fez quando o celular resetou Você vai e cria um Cupi Love? Tá bom, eu tô com a minha consciência tranquila Porque Aqui tá tranquilo Aqui tá de boa Não tem nenhum Cupi de Love aqui, não Mas se não foi tu quem criou, então Não, mas eu quero saber Como que ela tá vendo o Cupi de Love aí? Você criou um? Ah, você acha... Aí, como você acha, Shunin? Você acha que eu ia criar um Cupi Love? Não sei Ela acabou de chegar Eu tenho mais coisas pra fazer na minha vida Inclusive, se importar com o meu namorado Nem sei se é mais o meu namorado Se você tá procurando outras aí nesse Cupi Love Eu, olha só Eu já te falei que eu vou te mandar um print da minha tela agora Você pode ter editado de, sei lá Mulher E como que eu faço? Olha, eu só tô vendo o celular dele, ué Tô vendo o meu celular Dá o celular pra ela? É, calma aí Toma aqui, ó Olha aqui na tela, aqui, ó Tá vendo aqui, não? Tá tudo branco Ah, essa até... É que essa película aqui é anti... Fofoqueira Mas você pode ter deletado Não tem como dele... Não tem como não Meu Deus Faltou a Pandora É, foda Tu não confia em mim Mas, Tiffany, manda pra mim a foto, por favor Calma, que eu tô sendo o número do Doguinha Calma, deixa eu falar O que aconteceu com a Kelly? Ela é a Frozen É a Elsa Elsa, sim Sim, eu não tenho nem... Nossa, você tá piorando a situação Eu não... Ó, eu não... Você já mandou ela de surtada? Chunin? Ah, você não... Ó, olha só Surtada Eu queria bem pior Você não mandou mensagem com o Dois Mês de Namoro E aparece com o perfil de Cupid Love? Eu mandei, cara Aqui, ó Calma aí, vou ler pra vocês Putz, se eu tivesse feito isso Olha só Olha só Chunin, você vai ficar mentindo na frente de todo mundo Olha só Onde, amor Tá por aí? Não, você mandou depois que o Dois Mês já tinha passado Mas eu te mandei aqui Olha só, olha só Eu esqueci Mas depois do Dois Mês Que ela ficou aqui, ó Tá, mas ó No dia... No dia do... Dois Mês ela não tava aí Eu tava E aí? E por que você não mandou uma mensagem? Eu esqueci Eu juro que eu esqueci, velho Eu juro, juro Mas de qualquer jeito Não ia ter como você ver Porque... Mas no dia 6 eu tava aqui Eu acordei E não tinha uma mensagem Daí ele falando assim Olha só Eu te mandei a mensagem Falei que eu estava desanimado e sumido Entendeu? Desanimado com a gente? Não, desanimado comigo mesmo Qual foi que esse... Não é... Pô, nunca fiquei desanimado contigo, não E como você vai explicar esse cupilave? Pô, eu tô te falando Eu posso te mandar um print na minha tela aqui, entendeu? Mas aí tu não acredita Tu fala que eu vou manipular as coisas? Não, mas é que apareceu um perfil Meu filho não ia mentir Eu não tenho o número de ninguém, acabou Não vou, não vou mais nada Não era o teu gringo que estava apaixonado pela Tiffany? Eu? Ah, é? Quer resolver isso? Eu vou criar um cupidilove Pois é, Kelly, cria um cupidilove Então pra gente ver Ah, eu não, Scar Que muda o seu cupidilove Quer ver? Quer ver? É só fazer uma coisa O Clutch nem pega o celular dele Cria um cupidilove Com a foto da Tiffany Se ele conseguir criar É porque ele não tem, ué Não, porque aí se eu criar um Ela vai falar que eu tenho Não, mas é que é assim Só tem... Só tem... Só que você só consegue Criar um cupidilove Por... Por identidade, pô Coloca o número da sua identidade lá Você não consegue mais criar outro Como que era o perfil, Doguinha? Chunin dos Dark? Amor, você sabe Nem faz Dark, né? Mandaram foto, ó Mano, fui eu, porra Chunin dos Dark, 21 anos Me manda essa foto Aí você viu as outras mulher que tá aí? E várias outras mulher que o Doguinha curtiu Amém, valeu Tô voando Chunin dos Dark? Doguinha se dá Olha só, primeiramente Se eu fosse criar um cupidilove Eu não queria colocar Chunin dos Dark Que é um bagulho muito cringe Mas você é cringe isso Olha só Se você tivesse Na porra do cupidilove Tivesse passando Aparecesse uma foto minha Escrito Chunin dos Dark Você iria dar like? Mas isso não importa, Chunin Tá bom, então O que importa pra você é a sua verdade, né? Tô vendo já O que que... Vou te mandar print aqui Calma aí Calma aí Da minha tela Quero vermelhinhas Eita, meu Deus Oi, Batata Manda um beijo Te amo Ou por favor Calma aí Que o celular é Obrigado, Jayden Foi machado Eu ia... Como você reagiria Ao descobrir que eu tô Tem um perfil no cupidilove? Primeiramente Eu iria perguntar pra você Se é real Obrigado, ela Se você falasse que não Eu ia investigar Porque aí Se tu falou que não tem E tem Ia ser pior, tá ligado? Maria Eduarda Aí a mentira ia ser Uma mentira do caralho Eu tô te falando Não tenho Olha só Vou te mandar o print agora Da minha tela Olha aí Meu Deus O plot twist Não é... Não acho nem que tem o cupidilove E quem criou esse perfil? Se não é você? Pô Não sei E aí? Temos uma questão Pensar Eu te mandei Tá bom Te mandei o print Tô falando Não sei Eu acho que eu vou andar um pouquinho Pensando Ixi Vai lá Fala 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 Calma Gente, o print não é roubado Porque tá na hora certa Aqui Seu presente de Natal chegou Mas era pra você Ué, por que você não colocou ali então? Arroba chunin Ué, preciso colocar? Todo mundo sabe que eu namoro contigo Não sabe, não Claro que sabe Não sabe Alguém mandou mensagem Não sei quem é essa pessoa Olha a hora do print Foi agora, gente Meu Deus Vai ter pedido de namoro No bar Por que não faz isso aqui na praça? A praça é tudo Te mandei umas 15 mil fotos Mó feliz Olha só Cada dia do teu lado me faz feliz Você é a pessoa mais especial pra mim Te amo muito Nossa, minha câmera tá muito boa Mandei umas 3 fotos E tu nem Só me mandou mensagem Porque me viu na praça Xunin Como assim só te vi na praça? Eu tava vendo aqui Ai Ah Você tava vindo aqui fazer o que? Sei lá Tinha que ali também é outra Que viu você ali e falou Ai Vou te apresentar um amigo E você saiu correndo lá Você nem falou nada Sabe quem era o amigo, Xunin? Não sei O Olaf Então Não sei Continuo não sabendo Você não sabe quem é o Olaf? Não sei O Olaf Não sei quem é o Olaf Da Frozen Ah, tá Meu Deus Então, mas poderia ser qualquer um O Ricardão da 15 Que tá louquinho Pra sair contigo Podia ser, entendeu? E você acha que eu ia sair com alguém Se eu te amo Ué, tu tá achando que eu criei perfil No Cupidi Love E eu posso também achar muita coisa, né? Xunin deserves better Né, não? Calma aí Vamos tirar uma foto aqui Nossa Vamos tirar uma foto É que ele comprou uma placa de vídeo nova Vamos tirar uma foto Nossa, essa é uma efeia, né? Claro, tu é feio Nossa, como eu tava desse lado? Calma, eu vou tirar outra Nossa, eu tô muito go... Nossa, eu tô muito linda Finalmente é... Caramba Mano, quando eu vou tirar a foto Tá mó bonito Mas aqui tá... Nossa É Teu rosto tá meio... Sim, desconfigurado Um blur, sei lá Blur Mas por que você tá mudando de assunto? Mudando do quê? Meu Deus, o Doguinha tá me ligando Oi, Doguinha Aí, tia Como é que é, mãe? Fala de novo aí Como que é? Vai ter um negócio do céu É agora, é agora, é agora Eu vou ter que correr pra aí, então Ah, tá É que mais que é pra falar, mãe? Pra falar mais o quê? Você já tá vindo Tá, tá Eu vou pegar a moto e vou Tá Vai ser depois ali do bagulho Eu só tô repetindo O que minha mãe tá falando Tá, tá, tá Acabou o drama? Uai! Tá, tô indo, sobrinho É que me derrubaram Que drama, pá Tem um drama Ela tinha que dar Beijo Eu não tô precisando atenção, né Acabou o drama Eu não tô precisando atenção Fala direito Sua namorada Não foi isso que a sua irmã te ensinou Desculpa, mozão Ele deu pra dizer desculpa Não sei se tu merece desculpa Ai, Tiffany Tá tudo bem, Tiffany Pelo menos ele não disse pra você Que era pra achar o contato das amigas dele Ai, meu Deus Vai começar agora Não acredito Eita Não acredito Não que ela começou agora Eita Eita, minha sogrinha Pai, o que aconteceu tem, sei lá, mano Muito tempo, cara É babado isso aí, viu, sogrinha Eu tenho o cérebro de elefante Não tem? Relaxa, pai Ela sempre tem razão E é verdade, não é? Ainda bem que você sabe Ainda bem que você sabe Isso aí tá errada É Vamos passar num barzinho ali Beber, afogar as mágoas num copo Agora? Vamos mesmo? Tá foda, né? E o Shunin vai que se convidar Ele não vai, viu? Hã? Hã? Aonde que vocês vão? Não Ele não vai pra nenhum lugar, né? Ah, você sabia? O Cadu tá dormindo na casa do cachorro agora Ele falou ontem que virou pitbull Aham Botei ele pra dormir com o cachorro ontem Pô, bora botar os pitbull pra comer Ele viu, sogrinha? Ó, ela posta uma foto O cara de pitbull Eu fiz a mesma coisa E ela ficou puta aqui O mal dele é achar que ele pode fazer a mesma coisa que eu Ah, tá bom Aham Eles tem que obedecer a gente, não é? Não é?